Eu vivi para ver Arthur Lira oferecendo mentoria de como se fazer política para o presidente da república. É isso que estamos observando. Não é qualquer um, não. É o que está na terceira vez no mandato, né? A gente está aqui trazendo essa informação. E a maneira de atuação de Arthur Lira merece um destaque muito atencioso por parte dos eleitores, por parte da imprensa, porque ele tem um domínio da Câmara dos Deputados, uma articulação com as bancadas, independentemente da questão ideológica, que chama a atenção. A eleição já foi uma coisa que a imprensa, pelo placar estrondoso que ele retornou à presidência da casa, a forma como o governo ficou refém, hoje o governo está refém de Arthur Lira. Uma prova é essa trégua explícita do presidente da república, dessa chamada. E a forma até desrespeitosa como o Arthur Lira sai de uma reunião com a presidência da república, ele também presidente de um poder, e fala assim, ó, o combustível está acabando. Uma ameaça explícita, uma forma muito pouco republicana de se fazer uma articulação com o governo. Essa é a política do Tomalá da Cá, a gente já está muito acostumado, cansados, cansados, porque não há como verificar esse modo de operação da política e não se indignar. Mas, sabe aquela pessoa que ficou sem filtro, sem freio e sem nenhum constrangimento de agir explicitamente para atender seus próprios interesses num projeto de poder que não é questão de temeroso para o atual grupo político que está à frente da presidência do Brasil. É temeroso para a população brasileira, a forma como Arthur Lira tem se posicionado no tabuleiro político. Eu acho que você foi muito feliz no seu começo.